Eu ajudou, eu ajudou, achou um gol Obrigada por perguntar, porque como carioca eu amo ver os turistas, eu amo essa cidade e fico feliz de ter esse evento todo aqui acontecendo no Rio de Janeiro Eu tenho opiniões diferentes, ainda tinha algumas pessoas com uma certa resistência mas eu acho que agora que a Olimpíada começou, que a festa começou está todo mundo muito satisfeito com a gente estar recebendo essa festa aqui É ele que joga por aqui